Negue o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu E se machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu E ainda marcada pelo beijo seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu E ainda marcada pelo beijo seu E ainda me pertenceu E ainda me pertenceu E ainda me pertenceu E ainda me pertenceu Obrigado.